Vamos atualizar os números para quem está em casa? O número não para de crescer, está crescendo ainda mais. Eu já alertei na semana passada, inclusive conversando com o secretário Marco Vignoli, ele falou ao vivo de São Paulo com a gente, falando em Casa Grande, eu estou muito preocupado com os números do interior, assim como nós também estamos. Números de cidades da região com casos confirmados já passou de 100. Vou mostrar o cenário para você nesse momento, meu amiguinho. Olha só, 104 cidades estão com casos confirmados. Não está preocupante? Ontem não tinha passado dos 100 ainda, agora já são 104. Um total de 1.393 casos positivos. Isso sem falar nos casos subnotificados, como várias pesquisas já mostraram que existem sim em toda a nossa região. Principais cidades com problema, vamos ver agora. Coloca na tela para mim por gentileza. Rio Preto, obviamente como a Carla falou agora, os 407 casos. Arassatuba com 96, fatalmente deve passar dos 100 casos até o comecinho da semana que vem. Prudente 81, Jaci com 76 e Catanduva com 69. Eu quero só observar aqui um caso específico de uma cidade da nossa região, que é Guapiaçu. Cidade de Guapiaçu confirmou mais casos positivos, nesse momento são 17 casos confirmados. O detalhe, o que preocupa bastante, é que 8 desses casos positivos são de pacientes que moram no lar dos idosos. Olha a tristeza, gente. O número de casos invadindo os velhinhos que são atendidos aí pelo lar dos idosos em Guapiaçu. Vamos torcer para que todos se recuperem bem e passem dessa aí da melhor maneira possível.